Olá pessoal seja bem-vindo aqui nesse vídeo é primeiramente quero dizer que esse vídeo vou fazer sem corte sem edição nenhuma tá vou fazer aqui vou fazer que manhã jogar aqui né vou fazer operações na roleta aqui fazer um lucro para mim sacar hoje é quinta-feira quinta-feira rapaziada e amanhã já é sexta vou fazer uma metinha aqui ó eu comecei essa banquinha aqui com 10 mil tô com essa semana comecei com 10 mil tô com 11.000 e 115 tá 153 perdão tô com 1.153 de novo vou tentar que fazer aqui utilizando a minha estratégia e hoje a estratégia do multiplicador sem gale pessoal o que é sem gala é eu não preciso fazer martinguei simplesmente eu pego se deu ruim deu lois eu pego na próxima sempre aí sem gala entendeu eu posso pesar uma mão posso mas eu não vou fazer gale que é você perder e dobrar na próxima mão e depois dobrar para sua mãe eu não vou fazer isso aqui tá primeiramente eu vou dar uma olhada aqui ó a gente precisa dessas configurações que eu expliquei essa estratégia em outro vídeo aí detalhado tá já expliquei essa estratégia detalhada então não vou explicar nesse vídeo aqui se queria assistir é só acessar aí o link é acessar o vídeo anterior e que eu postei o pessoal ver o número 2 16 tá aqui o 2 não puxou 17 puxou terminal só vou dar uma analisada aqui o 34 16 ó tô vendo que essa estratégia pessoal é só uma estratégia vt tá estratégia vt beleza ó ver o 2 ou 3 vamos pegar aqui ó vamos pegar aqui ó vou pegar aqui a estratégia vt e terminais tá vizinhos e terminais se ver o 3 a gente vai pegar o terminais do 3 aqui tá pessoal vou entrar com mão fixa por enquanto de 300 reais totalizando aí vai passar um pouco que às vezes eu tenho que pegar mais números mas de 15 reais cada fichinha aí tem 15 reais aí tá tentava fechou a meta para impedir meu saque e lucrar e sair fora hoje tá aí voltar só amanhã eu gosto de pedir o saque na terça né tá lá ver o terminalzinho do 3 e do lado 3 né vizinho na verdade né viu vizinho do 3 aí ó 240 de lucro aí rapaziada vamos lá continuar aqui vou pegar o 12 né vou pegar o 12 terminal do 12 o 2322 já peguei ó peguei todos terminais aqui já bem simples só clique mano isso aqui é muito fácil a galera que não consegue lucrar com isso aqui outra coisa que eu esqueci aqui tá bem rapaziada ó mano por isso vídeo sem corte é falar para vocês em cadê eu não esqueci ó tem que ser um multiplicador a gente tem que utilizar estratégia no multiplicador mano ó ver o oito aí oito tá bom tomamos nós tá bom mas aqui ó a gente tem que mudar aqui em cima aqui ó tá clássico a gente deixar o um rapaziada está perdendo dinheiro à toa tá deixando dinheiro na mesa cadê o multiplicador a gente tem que pegar o multiplicador vacilamos aqui mas tá bom vamos recuperar aí tá se nós em 300 a gente tomou aí tô praticamente zero a zero né é o negócio que a estratégia multiplicador mano já começou errado ali ó mas já comecei aqui vamos continuar aí ó esse 27 27 aqui ó já vou sair fora hein ai 36 rapaziada vizinho do oito vitória também vizinho do oito né vou pegar aqui 36 36 06 o zero tem que pegar sempre tá eu sempre falo isso zero tem que pegar sempre 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 e tamo lá e a gente começou com 11.158 vamos tentar pegar o multiplicador aí né a água tá a oito podia repetir mano se oito aqui ó e repetir aí vamos ver tô com mão entrando com fixa ai vizinho do oito em 27 vem agora ó agora que viu 27 sem multiplicador mas estamos lucrando tá vou tentar fechar os 12 mil e tá bom fechando 12 mil tá bom já vem muito aqui desse lado mano já vem muito 30 e isso aqui tá cara do lois aqui mas vamos lá vamos continuar aqui porque pode ser a hora do multiplicador vou continuar o que pode ser a cara do multiplicador agora tá tô na roleta brasileira tá pessoal ela é bem parecida com aquela roleta a mas aqui é a brasileira e o 3 3 e repetir novamente vamos lá pessoal ó eu vou esperar aqui porque às vezes demora de atualizar você não sabe se tá negativo ou positivo nem ver aqui cara quer esse multiplicador hein mano mano esse multiplicador para nós e aí ó ó eu vou olhar ninguém se pagou algum multiplicador aqui ó eu pagou sem x 250 x vizinho do 2 ó opa achei que fosse mano ó você recebe grau multiplicador cara que que susto da pexiga velho o susto 32 aí vizinho do zé tá cara do zero agora hein cadê aqui o 22 o 12 pegamos beleza pegar os 23 aqui pessoal só não é não faz parte tá serviu 23 e não faz para a estratégia porque o 23 às vezes puxa muito o 32 a puxa muito 23 né o 12 o 35 aí tá suave hein e aí ó vizinho vizinho do 32 e também tá lucrando cara você tá vendo que funciona então aí que agora o lado de um estralado aqui você tá vendo que funciona né 17 rapaziada vamos lá vou pegar aqui o 17 terminar 17 o 7 beleza já pegando todos eu quero multiplicador pessoal certo que é lucrar né ó já estamos com 11.558 estamos com lucro aí e ao 25 sem x mandar 1.500 você é louco se 25 tá top em 25 tava top em 29 ó a 500 x mano e aí vão pago 500 x no 29 mano eu não cadê 29 cara veio o 17 daqui e não vai estar do outro lado mano Nossa rapaziada, essa aqui Essa aqui estragou nós, hein Só que o que eu vou fazer, pessoal A gente vamos Vamos bater meta, já tem quase 10 minutos de vídeo 7 minutos Vou bater meta aqui e sai fora, mano Ó, vê o 10, certo? 10 Pessoal, vou fazer a entradinha aqui, tá? Entradinha aqui pra bater meta, tá? Vê o 10 Cadê o 10? Entrar com 30 reais agora, tá? Terminal do 10 é zero Então, só o zero que eu vou pegar mesmo Entrei com 540 Nessa entrada aqui E... Vamos ver, caramba, vê o 29, velho 500x, mano Pague esse 6, hein Pague esse 6 Pague esse 6, hein Nossa, p... Olha isso, cara Travou Pelo menos a gente pegou o terminalzinho, né Bem terminal... Bem terminal não Vizinho A gente pegou bastante Aí, bem próximo aí, né Vou deixar os 2K aqui pra gente sair fora, pessoal Vou deixar os 2K aqui pra gente sair fora Cadê o terminal do 5 aqui? O 25, 15 35, 35 Nossa, tá muito rápido, velho Não deu nem pra pegar o 35 Aí não é possível ver o 35 também, né, mano? Não é possível Não é possível ver o 35 também, né? Vamos ver aí 27 Pegamos Olha os 6 Passou perto dos 6 agora, né? Ó, já tá fechando os 2K, tá? Vou abaixar a mão agora Já tá baixando aí Já tá Batendo os... Já tá batendo aí os 2K Os 12, né? Os 12.000 Que eu falei pra vocês Que a gente ia buscar os 12.000 A gente começou com 11.158 Fechar os 2... Os 2... 12.000 Aí vai dar praticamente aí Quase uns 800, né? 800 aí 700 e pouco, se eu não me engano 850 850, né? Ah, não Loss Pegamos o Lossinho Faz parte, tá? Pegar aqui os 22 0 32 Pronto Peguei todos os terminais E vambora Essa aqui é pra nós, ó Sai fora, tá? Essa aqui é pra nós sair fora, rapaziada Essa aqui é pra nós vazada aqui E eu quero Nossa 36 tá pagando mais O 1 ou 22 Tá bom, tá bom 1 ou 22 aí, vai O 1 ou 22 28 Tá bom Vizinho do 20... Não Vizinho do 22 Vizinho do 22, né? Pronto Tá bom, rapaziada Ó Eu ia pegar mais um aqui Só que a gente já bateu os 12k Tá? Tá? Quando eu falei pra vocês Ao vivo Sem corte 10 minutos de vídeo E tá lá Conseguimos lucrar E é isso É isso que eu quero passar pra vocês Ó Lucrou, mano Sai fora Não precisa ficar aqui Com esse vício de querer fazer mais Que isso que é viciante Se você quer operar comigo ao vivo Todos os dias É no meu grupo Tá? É só você entrar no meu grupo Eu vou deixar o link na descrição Lá você vai operar comigo Todos os dias ao vivo Beleza? Clica aí Abaixa aí Entra no meu grupo Lá tem muita coisa top Que eu vou estar disponibilizando lá pra vocês A gente vai sortear até banca lá pra vocês Só entrar aí no grupo Tchau